olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de legenda jaco zelda, máscara de Majora ah então vamos sair correndo que a gente tem muita coisa para fazer ah não vou cortar não, vou mexer logo aqui na porcaria do volume que está bem alto sai da frente seu canalha então a gente no ultimo episodio conseguiu a conseguimos o arco e flecha e a chave para o chefão só que o tempo acabou e a gente teve que voltar o tempo ela vai ter que fazer tudo de novo vamos ter que ir lá salvar a velha, passear de barco e erguer o templo novamente ah é, faltava pouco para a gente enfrentar o chefão como o piloto ... 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 Oh, desgraça de controle. Agora a gente tem que tirar a máscara, mais de uma vez, ir lá salvar a velha. Olha como é que eu estou apontado. Tá bom, velho. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom, velho. Eu vou pegar essa merda dessa planta, tô com o tempo contado. Ah, blá, blá, blá. Escoquine. É essa aí, tô ligado. Poção. Toma esse negócio, vai logo lá para eu pegar o barco. Eu salvei, você vai me dar uma forma de graça, blá, blá, blá. E aí, eu salvei, você vai me dar uma forma de graça, blá, 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 blá. E aí, eu salvei, você vai me dar uma forma de graça, blá, 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 blá. E aí, eu salvei, você vai me dar uma forma de graça, blá, 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 blá. E aí, eu salvei, você vai me dar uma forma de graça, blá, 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 blá. E aí, eu salvei. Mãe. Música Eu preciso que só faça uma coisa, mate aquele polvo. Se inscreva no canal. tá bom engraçado do Link sempre pula errado essa porra e não sai da água sai esse filho da puta por que que o idiota fica parado sai dai animal agora tem que pegar o atalho pô anda logo aqui braço desgraçado desgraçado por que 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, é isso aqui. A gente já está sentindo! Olha essa porra controle... É que a gente já está sentindo. Nossa, eu tenho que pegar aquelas bocas tudo de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que voar entre a porcaria das aranhas Deixa eu dar uma olhada, eu tenho que ir para lá O legal é que as escadas ainda tem que abrir de novo Será que eu vou ter que fazer tudo de novo? Mapa Que bosta, eu acho que vou ter que pegar a chave de novo Ah, vai se foder cara Vou ter que pegar a chave de novo, que merda Que bosta Não sei aquela porra de novo de você correndo com fogo não Aquilo lá foi muito irritante cara É para a gente já passar por aquilo Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já posso cortar caminho que eu já posso meter o flechado naquele olho. Ah, Link, isso aí também pode tomar muito o óbvio. Mas o principal coisa é furar o olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. uma chave essa câmera também puta merda ahhh 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 wow também nec A dança, não era aqui que eu queria vir. Eu acho que vai sair do lado. Eu acho que vai sair do lado. A câmera ajuda muito. Eu acho que vai para o outro lado. Eu acho que vai sair do 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 lado. Ah, vai se ferrar. Eu acho que vai sair do lado. 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 Morre filha da puta! E aí 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 Sério que aquela merda eu tenho tempo? Sério que aquela merda eu tenho tempo. 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 Pensa em pegar esses pedaços de fada. Sério que aquela merda eu tenho tempo. 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 É lógico que eles não iam deixar o cristal fácil só para atirar daqui né? Nossa, nossa Que filha da puta Ah, vai tomar no cu Ah, vai ferrar vai Pô, o Nintendo também vai escuder cara Primeiro, nunca vai para onde ele está apontando Para que essa porra Como é que merda Filha da puta Não vai me deixar Ah, tem que fazer eu correr mesmo né? Porra do jogo Ah, nem vem que não tem Vai se fuder cara, que jogo idiota cara Ah Você vê bem claro que ele Ele acerta dali cara Coloca Olha só Que jogo Filha da puta cara Coloca Sobe filha da puta Cara, até pra subir a escada Eles sacaneiam Vai tomar no cu, vai tomar no cu, certo essa porra Cara, vai se encerrar, cara, olha Vai tomar no cu, Link, vai tomar no seu cu Ali, foi certinho, mas Jogou uma merda Ali, foi certinho, mas Olha, nem é palco se ele acertar daqui Olha na puta Certa, essa porra Ah, que filha de uma puta Ah, não vai tomar no cu Não vai tomar no cu, não vai perder todo esse tempo não Por causa desse filha da puta Ah, não vai ter que errar, cara Tanto que esse desgraçado Não consegue meter a flecha daqui Ah, não vai ter que ir Ah, não vai ter que ir Ah, oh seu filho de uma puta Tô querendo Tô querendo evitar ter que cair aqui É sério seu babado Ah cara, olha ali cara, olha que palhaçada Tô uma puta Não, ao invés dele pular, certo Ah, como é que é babarquice com isso aqui cara Entra, seu pedaço de bosta Filho de uma puta Filho de uma puta Não, ao invés dele pegar e ir certo Não, desgraçado Não cai reto, seu pedaço de bosta Ah, mas é um filho da puta Ah cara Ah 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 Que filho da puta! Cara, ele tava lá no negócio em vez do desgraçado entrar na porra dessa flor não. Então daqui tem que chegar lá. Puta que pariu, olha a cavaleira, a porra de um chefão. Que merda é essa? Guerreiro mascarado do arco. Nem precisa dizer que eu tenho que, sei lá, usar o arco, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ae, 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 ae. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falei, esse filho da puta só tá tomando dano quando acerta com a espada. Mas dessa vez não vou, não vou sair daqui sem matar esse merda. É uma máscara? É, o resto de Odoa. Se libertou o espírito inocente da máscara sombria, mantinha aprisionado no corpo do maligno Odoa. Não quer ver que é a princesa Deku? E agora? Ah, o que é aquilo? Será que é o inocente? Espere, escute. Parece que tá dizendo alguma coisa. Parece que tá chorando pra não ensinar algum tipo de melodia. Não fique aí, pegue seu instrumento. Tchau. 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 A promessa da ordem... Tchau. Prendemos aí a promessa da ordem... No chame, isso é o que está dizendo Ah, acho que agora vai purificar a água que estava envenenada Ah, o caminho abriu também É que adianta, até o tempo acabar de novo e eu voltar e ficar tudo envenenado As quatro pessoas que Tael falou Você acha que eles estavam falando sobre o espírito que estava selado dentro da máscara? Ah, você é bom, você já fez isso antes ou o que? É, ele já salvou o mundo Agora continue o passo e salve os outros três Ei, mas e a princesa Deku? Toda aquela coisa que eu fiz para você, seu cavalo, eu peço desculpa Desculpa Aí, eu pedi desculpa, então não manter isso contra mim Agora então, nós ajudamos a princesa apenas como o macaco pediu Agora a nossa próxima parada é as montanhas Vamos rápido, eu pedi fazer alguma coisa sobre aquele garoto caveira Ah, princesa Deku O que? Quem é você? Link, prazer em conhecer, eu sou a princesa Deku Ela é fofa É, você foi pedido aquele macaco para me salvar? Ah, como eu suspeitei, você vê, o corpo cheira um pouco como um macaco Então o macaco voltou bem depois de tudo, isso é bom Nem tanto Eu estava preocupada, quando eu não vim pra casa, meu pai pensaria que o macaco me sequestrou Eu estava preocupada que meu pai iria tão longe pra punir o pobre macaco É, não me diga aqui Você tá sério? Vai, na verdade, você tá fazendo o que? Outra decisão rápida Bem, nós não temos tempo a perder Rápido, Sr. Link, você poderia achar alguma coisa pra me carregar Assim você pode me levar ao Palácio Deku Ah, minha filha, tá Eu não sei, onde é que eu posso te levar Eu não sei, onde é que eu posso te levar Sério? Ela tá falando sério disso? Ela falou que ela não se importa de lugares apertados Ah, é sério Você colocou a princesa em uma garrafa Mas tá bem, ela disse que ela ficará bem se você for rápida Ou se você for libertá-la Ah, Sr. Link, anota eu perder rápido, me leve para o Palácio Só que eu fiz uma leseira aqui Eu devia ter primeiro voltado ao... Eu devia ter voltado logo ao... Qual é o Palácio ali? Ah, Link, vai te ferrar Vai essa porra, vai Se eu tivesse pulado, ele já vai lá Se eu tivesse pulado, ele já vai lá Se eu tivesse pulado, ele já vai lá Eu vou encerrar aqui Deixa passar essa maneira Ah, eu devia ter ido no observatório Ah, eu devia ter ido no observatório Sai afora! Sai afora! Ah, minha princesa, minha querida princesa Você está bem? Eu estava preocupado Pai tolo! Ah, os outros acham O que vocês estão fazendo? Deixa aquele macaco ir nesse instante Então, o que eu estava falando Eu devia ter ido primeiro no observatório Aprender a canção que faz tudo andar Mas o tempo andar devagar Oh, Sr. Macaco Eu sinto muito o pai E vai as coisas apressadas quando está preocupado Eu entendo, princesa Esqueça isso O tempo eu vou retornar ao normal? Sim, graças ao Sr. Link Eu estou muito grata Realmente você é chamado Link, não? Obrigado por eu manter sua promessa Tá legal Olha sua B da promessa Se eu não falei com ele, né? Eu fui direto lá Como sim, um de gratidão Nosso... Nosso... Mordomo preparou uma coisa para você Por favor, aceite Você achará no templo Achará no templo Achará no templo Achará no templo Que você Estará A direita Quando sair do palácio Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Esse zóio rápido já faz minha fraqueza Dessa vez mais que nunca Esse tornou claro pra mim Ah, estranho viajante Olha há poucos para fazer Tô pensando que ativismo Que a câmera chata Cara Mas... Que câmera chata Ela disse que o que ela parou Estaria à direita Ah, tanto faz, eu procuro depois, mas isso ai meu povo, esse foi nosso episódio, caramba, foi bem grande, encheu o saco, deixa o povo pra chegar no chefão, foi mais difícil do que ter que enfrentar o chefão Só que a flecha não causa dano no chefão, a gente só pode causar dano com a espada, mas derrotamos ele ai, soltamos o coitado macaco, tudo ta na paz e no próximo episódio a gente vê ai o que a gente ganhou deles, mas só no próximo episódio, então até la tudo de bom e fui!